Música Mas eu vou aguentar Vou te atacar, me fez a minha vida Faz bem vida, eu vou precisar Muito triste, gringar E eu vou sofrer Vai comer, mas eu vou aguentar Vou te atacar, me fez a minha vida Faz bem vida, eu vou precisar Tá por isso eu vou ser, mas vai ser Eu queria ser o atalho Chumar, vamos oferecer Vamos fazer a nova esperança Fala de Miranda Cadê sua equipe? Vamos comer que a sua tela Música 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 Música